Oi pessoal do canal, tudo bem? Estou andando, ai, estou andando aqui pela floresta, quem adivinha onde que é a minha casinha que eu estou fazendo, bem ali, ai deu uma cãibra na minha perna para subir aqui, o Rubens está lá embaixo roçando, e eu estou aqui andando no meio do mato, nossa deu uma cãibra feia, o pedreiro está ali, depois eu gravo outro vídeo lá. Oi gente, vocês estão bem, graças a Deus, eu estou bem. Vim agradecer a vocês pelo outro vídeo que eu falei sobre como eu estava me sentindo, vocês me deixaram muitos comentários bons, para eu ficar bem, para eu procurar médico, e eu li todos os comentários, olha lá gente, que legal né, isso me deixa feliz. logo logo poder estar pronto ali, está chegando, logo logo fica pronto. Ai pessoal, eu aproveitei, já limpou aqui né, tinha um monte de galho, para poder subir, a gente subiu aqui com a gaiola, com a gaiola dá para subir aqui de boa, ficou muito bom. Nem sei se o pedreiro está aí, acho que está, ele trabalha todo dia. Ai eu vim passear e conversar com vocês, ali é a casa que é a da minha mãe né. Essa casa vocês sabem né, vocês que me seguem aí, vocês já sabem. Essa casa tem mais de 50 anos, porque ó, só que eu vivo aqui, são 30 anos. Estou com 40, eu vim para cá e eu tinha uns 10, no máximo. São 30, essa casa deve ter mais de 50 anos, só que a gente reformou ela né. Meu irmão começou a reformar, então melhorou muito né, porque igual eu mostrei, eu comentei, minha mãe faleceu aqui, nessa casa. E é estranho que eu estou aqui sozinha, meio estranho, eu não gosto. Não que eu tenha medo dessas coisas, mas é... Eu não gosto, mas hoje eu estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Estou me sentindo muito bem, olha que gostoso. Bom demais ficar no meio da natureza né gente. Muito bom. É, o barulho no vídeo fica mais forte porque, igual eu falei, a gente mora de frente para a rodovia, só que o barulho fica mais forte por conta do microfone também do aparelho né, que ele deixa o barulho mais alto e aí eu vou e aumento o som, aí fica mais alto, parece que o barulho é mais forte. Porém, todavia, a gente está acostumado com o barulho, porque a gente mora muitos anos em frente à rodovia né. Eu era criança, então eu não sei o que é viver tipo no silêncio. Quando a gente está em algum lugar ou quando eu estou em um apartamento, que é aquele silêncio assim, eu fico tipo, tá faltando alguma coisa, sabe? A gente já acostumou. E a questão de ir lá em cima, por exemplo, quando terminar, algumas pessoas falaram, ah Lina, mas aí faz muito barulho. Não gente, a gente acostuma, igual eu falei, e dentro de casa, quando você fecha as portas né, não fica barulho. Fica pouquíssimo barulho. E olha só essa árvore, vou mostrar para vocês como que está de, eu acho que é tangerina né, mexerica né. Deixa eu mostrar para vocês. Olha esse pé, como está cheinho de mexerica. Só que eu não vou, ó, tem umas que caiu aqui ó, que acho que os passarinhos estão comendo e é mexerica mesmo. Só que eu não vou conseguir pegar. Eu estou sozinha aqui e precisaria de um pau né, alguma coisa para bater, porque eu não alcanço o galho assim para puxar. Depois eu peço para o Rubens, vem comigo, a gente tira umas mexerica. Eu acho que essa mexerica não é doce, eu acho. Parece limão né gente, parece limão caipira, mas não é. E aqui é um pé de ameixa. Eu comia muita ameixa, aqui tem muito pé de ameixa. E hoje o céu está nublado. Voltei. Eu prendi meu cabelo, eu cortei né, eu ia pintar ele de escuro, mas eu não pintei. Porque a Stephanie fica falando para mim, mãe se você pintar você vai se arrepender e não vai ter como voltar atrás. Não vai ter como voltar atrás depois que escurecer o cabelo. Se eu for pintar de novo de loiro aí vai acabar de vez né. Aí vou ter que raspar a cabeça. Aí eu deixei assim por enquanto fazer a hidratação e cuidar. Olha a árvore aqui. Essa árvore aqui né, essa araucária, que vocês sabem que é minha árvore favorita. Eu amo árvore né, mas a araucária é uma das árvores mais lindas que eu acho. E é essa daqui. Aqui foi onde minha mãe enterrou meu umbigo e o umbigo do Maiko, que é meu irmão. Meu irmão mais novo. Muito linda essa árvore. Pena que eu acho que vai ter que derrubar. Porque está muito perto dali. Mas eu acho que não, acho que não vai precisar derrubar não, porque... Não vai cair em cima. O máximo que cai é aquelas coisas ali ó. Aquilo ali cai por causa do vento. Deixa eu ver se a casa está fechada. Então, essa casa... É... Meu irmão estava reformando, parou de reformar né. Porque ele não está por aqui né, vocês sabem. Então, quando ele voltar... Aí a gente vai ver com ele se ele vai terminar de... Fazer a reforma né, tudo certinho. Mas eu vou ver para ele se eu consigo pelo menos pôr o piso para ele. E o jogo do banheiro dele eu vou dar também né. Para deixar com o piso já, com o banheiro pronto. E aí o resto ele vai fazendo, tipo pôr forro. Porque é grande essa casa aqui hein. Só esse telhado aqui ó, ficou gigante. Sem falar que é igual eu contei para vocês num vídeo. Que a pessoa que fez aqui, que construiu... Construiu não né, que começou a reforma e trocou o telhado. É... Fez mal feito. Então, depois a gente foi ver que o telhado está todo torto. Tem essas coisas também né gente, barato sai caro. O telhado ficou todo torto, um monte de coisa. Então, quando for para mexer mesmo de vez, vai gastar mais ainda. Para variar né. A gente que é pobre passa por essas coisas. Aí eu estou aqui ó. Minha mãe morreu bem aqui ó. Aqui era uma cozinha pequena. Eu acho que tem esse vídeo aí no canal. De quando ia começar a reformar aqui, eu mostro. Então, aqui era a cozinha dela, pequenininha. E foi onde ela caiu já né, faleceu. Ela faleceu aqui nessa cozinha. Que agora virou uma área né. Então, eu estou sozinha aqui, não tem ninguém. Olha a escuridão. Olha a escuridão. Mas está bonita ó. Eu moraria aqui de boa. Se meu irmão quiser vender a casa para mim. Brincadeira. Parece que eu vou fazer isso com ele. É... Aí aqui né, nós vamos fazer para ele um... Tipo um tanque né. Um tanque de lavar roupa. Para ele. Para ele pôr a máquina de lavar as coisinhas dele. Nossa, é tão gostoso aqui. É que eu subi ali e o morro eu estou cansado. Tão gostoso aqui. E aqui está a banheira lá de cima da minha casinha. Que eu vou pôr né. Que o homem já está arrumando lá. Aqui a banheira. Olhando assim parece que ela está muito velha. Mas não está não. Ela é tipo uma banheira usada já né. Mas... É só arrumar o motor. Uma coisa assim. Que o sobrinho do Rubens vai arrumar o motor dela. Que só o motor dela é tipo 800 reais. Ou mais né. Porque faz tempo que eu vi. Se fosse comprar o motor é uns 800 e pouco. Aí ele vai arrumar. E aqui ó. Na... Em volta da casa inteira tem área. Eu achei tão bom isso. Lá em casa lá embaixo eu vou fazer assim também né. Quando for fazer o telhado eu vou fazer em volta. Eu vou fazer tudo assim. Aqui é dentro. Aqui era onde antigamente era meu quarto. Pra vocês terem ideia. Aqui já foi meu quarto né. Junto com meu irmão. E era tudo fechado. Aí a gente abriu tudo por dentro. Tem um vídeo aí mostrando. E é isso. Eu não vou lá dentro. Porque está muito escuro lá. O que que eu ia falar pra vocês? É... Sobre... Gravidez. Que me perguntaram se eu... Desisti de... De tentar engravidar. Porque eu mostrei né. Eu fazendo os exames. Indo no médico. Mostrei que os exames não tinha dado muito bom. É... Tudo isso. Aí eu consegui encaminhamento. Com um especialista né. De reprodução humana. E o que que eu fiz? Eu marquei o médico. De reprodução humana. E eu não fui. E eu não fui. Vocês acreditam? É. Não consegui a vaga. Eu não sei se eu vou cair aqui. Eu vou sentar. Nessa cadeirinha aqui ó. Não sei se eu vou cair. Então eu consegui... A vaga pro especialista de reprodução humana. E eu não fui. No dia. É assim. Mas eu vou marcar de novo. Eu vou. Só que não. Eu não desisti. Da gravidez. Só que eu penso assim. Eu tava muito focada nisso. Que eu já tava ficando doente. E aí. Que que acontece? Quando a gente fica muito focada numa coisa. A gente realmente adoece. Então. Eu passei da fase que eu ficava todo mês na expectativa. Todo mês na expectativa. Eu tive perda né. Eu perdi bebê. Ano passado. Se eu não me engano. Eu tive duas perdas. É. Duas perdas eu tive. Só que uma tava mais avançada. Que eu não comentei com ninguém. Nem falei com ninguém. Nada. Mas eu tive perda. Isso mexeu muito comigo. Então. É. Que eu fui começar a investigar. Né. Fui fazer os tratamentos e tudo mais. Deu que eu tava com obstrução né. Nas trompas. Tô ainda. Não sei. Não sei o que que vai ser. Que o médico totalmente tirou. Eu fui num médico assim. Que acabou. Comigo. Por isso que eu falo. Às vezes você vai num médico. Que ele sabe conversar com você. Que você sente bem. Mas eu fui num médico. Lá no servidor público. Que ele acabou comigo. Acabou. Comigo. Ah. Porque você tá muito velha. Eu tô com 40 anos. Sendo que tinha mulher lá. De 43. Que engravidou. A primeira vez. Aos 40 anos. E já tava no segundo filho. Com tipo. 42 anos. Ou 40. É. Já tava no segundo filho. Né. Sendo que eu tenho uma filha. E ele procurando. Não. Mas. Ah. Você nunca passou por nenhuma cirurgia. Você não sei o que. Eu falei. Não doutor. Ele. Ah. Você já tem filha. Eu falei. Tem. Ah. Eu não sei. Então. Nem ele sabia explicar. Sabe. Mas enfim. Passou. Só que eu tava muito. Uma época. Doente. Por causa disso. E depois que eu tive a perda. Eu fiquei pior. Por quê? Eu começo. Eu tenho mania de começar a me culpar. Aí eu começar a me culpar. Não. Porque eu não presto. Ah. Porque eu sou inútil. Não. Porque Deus não quer que eu tenha outro filho. Deus quer que eu sofra. Porque aí você começa a colocar um monte de coisa na sua cabeça. né. E aí eu. Comecei a refletir mais. E parei de pensar nisso. Falei. Não. Eu vou tirar meu foco. Porque se tiver que acontecer. De eu engravidar. E seguir em frente. Vai acontecer. Porque pra Deus. Não tem nada que é impossível. Né. Eu tava vendo esses dias. A ex esposa daquele cantor Leandro. Que morreu. De câncer. Ela teve o quinto filho dela. Agora com 47 anos. De forma natural. Natural. E é o que eu venho estudando muito. E vendo muito. Tem muitas mulheres que estão engravidando agora. Nos 40 anos. Muitas engravidam com ajuda. Mas muitas engravidam de forma natural. Até antes de entrar na menopausa. Enfim. Então eu comecei a colocar na minha cabeça. Que se tiver que acontecer. Se eu tiver que ter outro filho. Vai ser porque Deus quer. Não é porque eu vou ficar. Me lamentando. Sofrendo. E tal. Que vai acontecer. Não. Quando Deus quiser. Se Ele quiser. Ele vai me dar outro filho. De qualquer forma que for. Né. Porque para Deus. Não tem nada impossível. A gente que coloca. Dificuldade nas coisas. E acha que as coisas são impossíveis. Não. Então eu coloquei na minha cabeça. Que a culpa não é minha. Eu estou fazendo a minha parte. Estou me cuidando. Não estou tomando remédio. Nada assim. Para piorar a minha saúde. Né. Igual eu falei. Estou com alguns problemas de saúde. Mas. Se Deus quiser. Vai ficar tudo bem. E se Deus quiser. Vai acontecer. Né. Então eu estava muito com isso. De. Ai. A culpa é minha. Aí eu ficava sofrendo. Aí todo mês. Descia a menstruação. Aí eu chorava. E chorava. E brigava com todo mundo. E descontava no Rubens. Eu falei. Não. Isso não é vida não. Não. Então assim. Então eu coloquei na cabeça. Que se tiver que acontecer. A gravidez. Vai acontecer. Mas eu não vou ficar focada nisso. E ficar doente. Só pensando. Nisso. Sabe gente. O meu pedreiro. Está passando ali. Então vai ser assim. Se Deus quiser. Chegar a hora. Vai acontecer. E aí. Vocês vão saber. Opa. Aí vocês. Oi. Meu pedreiro. Tadinho. Estou procurando o Rubens. É. É. Então é isso gente. Eu não. Não estou com isso na cabeça. Sabe. É. Eu vou subir ali na. Na minha casinha. Então se tiver que acontecer. Eu estou pedindo para Deus. Que venha com saúde. Que eu. Fique bem também. Que eu tenha saúde também. Né. E. Que é isso que importa. Que eu quero muito ter outro filho. Eu quero. Lógico. Maravilhoso. Não só um. Se eu tiver oportunidade. De engravidar. Eu já vou querer. Em seguida. Ter outro. Já. Em seguida. Eu falo isso. O Rubens. Falta morrer. Né. Que a preocupação dele. Gente. Não é. Ai. Ter filho é difícil. Não. Sabe. Graças a Deus. A gente passou por essa fase. Na gravidez. Na gravidez da Stephanie. A gente sofreu muito. Nossa. Eu trabalhava. Num lugar horrível. Sofri pra caramba. É. Ele também. Ficou desempregado. Depois trabalhou. Depois. A gente sofreu demais. Hoje em dia. Não. Hoje em dia. Se vier um filho. Graças a Deus. É lucro. Assim. Sabe. É. De qualquer forma. Vai ser maravilhoso. Mas. Eu penso. Por quê? Porque uma criança. É vida. Para a família. Uma criança. É tudo de bom. Uma família. Só que. Eu. Me arrependo. Muito. De não ter tido antes. Hoje. Eu me arrependo. Por quê? Porque antigamente. É. Chique. Né. Ou. Era de. De boa aparência. Que você tivesse um filho só. Né. Então. Era aquela coisa. Quem tinha mais de um. Ou de dois. Já era mal visto. Né. Hoje em dia. Não. Então. Assim. Eu me arrependo. Muito. De não. Ter tido antes. Pelo menos. Mais uns dois. Para ter uma família grande. Mas. Não aconteceu. Também. Faz parte. Porque. Se tivesse que acontecer. Também. Sabe. Né. Que Deus. Faz as coisas. E acontece. Muita mulher. Toma remédio. E engravida. Operada. Então. É o que eu falo. Se Deus quer. Deus faz. Olha. Que lindo. Depois. Eu venho gravar. Só aqui. Eu vou descer. Senão. Eles ficam me procurando. Descer aqui. Pelo meio da floresta. Então. É isso. Gente. Gente. Mas. Eu deixei. Nas mãos de Deus. Agora. Falei. Deus. É com o senhor. Aí. Minha parte. Eu faço. E tá tudo bem. Se acontecer. Vai ser uma surpresa. Incrível. Vai ser muito amado. Ou amada. Assim como a Stephanie é. E vai ser maravilhoso. Se eu não for mãe. De novo. Eu vou ser avó. Um dia. Se Deus quiser. Né. E ele quer. E tá tudo bem. A Stephanie tá falando isso hoje. Né. Eu falei pra ela. Eu quero ser avó. E não sei o que. Aí. Deus me livre. Porque você vai estragar meu filho. Você vai estragar a criança. Eu falei. Vou mesmo. Eu falei. Eu não vou estragar. Eu não estraguei você. Vou estragar meu neto. Provavelmente. Eu vou estragar. Ai. Deus. Tá vendo. Essas coisas. Me deixam feliz. Porque. Eu tenho que estar viva. Pra. Criar meus netos. Porque eu vou ser o tipo de avó. Igual a minha avó era. Minha avó brigava. Batia. Só que na mesma hora que ela fazia isso. Ela já vinha com um cafezinho na mão. Com um pãozinho. Adulando. Então. Ela era brava. Era. Mas nem por isso eu morri. Eu tô aqui. E graças a ela e a minha mãe. Eu tive uma criação maravilhosa. Foi muito difícil. Foi. Muito sofrido. Demais. Mas eu aprendi muita coisa. Tipo. Ter caráter. Né. Então. Eu quero ensinar muito isso. Pros. Pros meus netos. Já tô sonhando que eu vou ter mais de um neto. Ai gente. Isso é tão maravilhoso. Pensar nisso. Porque eu amo criança. Trabalhei a vida inteira com criança. Adolescente. E eu tenho uma coisa com criança. Que eu não sei o que que tem. Eles me adoram. Às vezes eu vou num lugar. Na casa de alguém. E tem criança. Eles grudam em mim. De um jeito. Que a Stephanie fica até assim né. Ela sempre teve ciúme. Que eu sempre trabalhei em escola. Então sempre teve muita criança. Tinha criança que me chamava de mãe. Porque eles não tinham carinho de mãe em casa. E eles se apegavam muito em mim. Não só em mim. Mas em outros professores e tal. Mas eu sempre tive essa coisa com criança. E hoje em dia também ainda é assim. Às vezes quando a gente conhece alguma criança. A criança já se apega em mim. Aí a Stephanie fica. Eu não sei o que que você tem. Porque essas crianças grudam em você. E não larga. Eu falo. Criança sabe. Criança sabe quem é do bem. Se estão grudando em mim. Alguma coisa boa eu tenho. Ai gente. Eu falo demais. Mas é gostoso. Aqui tá tudo limpinho ó. O Rubens limpa por baixo das árvores. Aí fica bem limpinho. É isso gente. Bati papo com vocês. Bastante. E comentem aí embaixo. Que vídeo vocês querem que eu gravo. Que eu vou gravar lá de novo lá em cima. Lá na minha casinha. Porque. Tá. Tá rebocando por fora. Acho que já rebocou por fora. E eu. Ele vai começar a colocar as portas. Eu acho que amanhã o Rubens vai comprar. Porta para colocar dentro de casa. As de fora já comprei. Mas tem que comprar as portas para colocar dentro sabe. Aí o Rubens vai comprar. E ele vai começar a colocar. E depois. Fazer a área né. Colocar as portas de fora. E vai colocar o piso. Eu não vejo a hora de pôr os pisos. Porque os pisos são as coisas mais lindas. Que existe. Os pisos que eu comprei. Vai ser muito bom gente. Fiquem aí comigo. Orem por mim bastante. Eu sempre lembro de pedir para Deus abençoar. Vocês também né. E é isso aí. E depois eu vou começar a limpar. Lá onde é a casa do meu irmão. A gente vai tirar tudo lá de dentro. Vou lavar. Limpar. Lavar as coisinhas dele. Que estão lá dentro. Deixar tudo arrumadinho. Limpinho. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos nós. A gente se vê em breve. No próximo vídeo. Tchau.